Olá, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês um caso bem inusitado. Essa paciente tem um pé bem grosso, bem rachado, ela tá com bastante fissura. A aparência desse pé é como se fosse uma pedra, que essa pele é bem grossa, bem dura, né? E a fissura dela tá bem profunda. E essa paciente relatou que ela tem o pé assim já desde muito nova, desde a adolescência. Ela já procurou vários tipos de tratamento, né? Já foi um médico. E o médico deu o diagnóstico que é uma doença de fator genético, né? Ela, inclusive, falou que os três filhos dela também tem o pé assim, que também tem esse espessamento dessa pele. Então, na verdade, essa patologia dela se chama seratodermia palmoplantar, que pode dar tanto na planta dos pés como na palma das mãos. É uma doença de fator genético, né? Que causa um distúrbio na célula da pele e trazendo essa alteração de pele, uma pele mais grossa, mais seca, mais ressecada. Então, não tem cura, né? Infelizmente, não tem cura. Ela, inclusive, falou que ela já fez de tudo, já usou de tudo que já indicaram pra ela, né? Médicos já passaram pomada, cremes pra aliviar essa pele espessa, mas que nada resolve, né? Que ela não consegue ter resultado nenhum. Mas que ela sente muita vergonha. Ela não frequenta piscina, não usa chinelo, sandália, porque ela fica com muita vergonha do pé. O que a podologia pode fazer nesse caso é trazer pra essa paciente um bem-estar, né? Pra que ela consiga voltar a usar seus calçados, suas sandálias, seu chinelinho, né? Evitar também futuras complicações, porque uma rachadura, né? Uma fissura profunda pode ser uma porta de entrada pra uma bactéria. Então, a gente vai trazer isso aí pra ela hoje. Esse tratamento vai ser feito em algumas sessões, então ela vai vir algumas vezes ainda pra gente tá conseguindo fazer, diminuir bastante esse excesso de pele que tem aí. Então, em primeiro lugar, a gente faz uma boa emoliência com o produto pra ajudar a amolecer bem essa pele seca, né? Essa pele dura, grossa. E o desbaixe, né? O desbaixe do máximo possível pra também não ficar muito sensível, porque ela tá acostumada há muitos anos a pisar sobre uma pele grossa. Então, se a gente retira muito, fica muito sensível. Então, pode haver mais rachadura, né? A rachadura pode abrir mais. Então, a gente retira dentro do limite. E eu vou fazer também uma boa hidratação com produtos específicos pra gente tentar melhorar o máximo possível essa pele danificada. Então, fica aí com a gente. Assista esse vídeo até o final, que o resultado vai ser incrível. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Gó, 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 Gó You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts, say, and turn them to a game Take the best thoughts, say, and put them on display Don't repeat in your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before And even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go I never answer to no, man, I still go Olha que resultado incrível, gente Depois de duas sessões Nós conseguimos reduzir bastante A pele áspera, ressecada, grossa, até as fissuras diminuiu bastante. Nós ainda vamos dar continuidade, mais algumas sessões, até conseguir cicatrizar toda essa rachadura, mas já deu uma boa diferença. Ela já está se sentindo leve, aliviada, está feliz, já está conseguindo usar uma sandalinha, não está mais com vergonha dos pés dela. Então, isso para mim é uma grande satisfação. É uma grande realização poder ajudar e trazer saúde para os pés. E aí